Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, os dois caras, cara, me parecia um... Peguei, caralho! Eita, nós! Nossa, mano, agora ficou mais difícil ainda, já tava tenso, né? Agora ficou pior ainda, velho. Pois é. Porra, a minha moto... Mano, será que eu consigo pegar a minha outra moto? Mano, não tem como acelerar rápido. Nossa, a moto está parada ali no meio, cara, eu vi. Não, não, não! Ah, eu sou muito burro, velho. Nossa. Tem que descer empinando, tá ligado? Hum, empinando, né? Deixar a bundinha pro alto. Caralho. Nossa, velho. Tem que pegar uma puta velocidade, cara. Nossa, mano, calma aí. Quase. Essa moto é top demais, velho. Eu tenho que ficar, tipo, variando. Tem que mandar um pouquinho pra trás, ó. Aê, caralho, acho que agora vai. Ó, essas motos abandonadas aqui tá ferrando demais, cara. Alguém tem que tirar aquelas motos. Eu passei rápido demais, mano. Peguei os dois. Conseguiu? Consegui. Na cagada. Nossa, velho. Como que você fez? Nossa, mano. Como assim, cara? Eu nem sei se eu vou completar essa corrida, tá ligado? Eu fiquei empinando a moto no ar pra trás. Eu fui fazer girar 360. Nossa, mano. Impossível, velho. Mano, não dá pra fazer tipo... Keanu Reeves, não? Ele ganhou a corrida, já? Praticamente. Opa, lá já tá... isso. Ah, eu sou muito inteligente. Ah, eu não sou inteligente, não. Nossa, eu sou mais inteligente que você, que eu acho que eu acertei. Agora vai, hein. Ah, vai, vai. Porra, consegui, mano. Ah, mano, você olhou e já... Isso é muito... Ah, eu já tinha manjando... Eu já tava manjando esse truquezinho seu. Agora vai. Agora vai. Ah, o negócio que quando chega ali... Foi, 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 foi. Ah, não, cara. Nossa, cara, você quebrou, mano. Beleza, agora já tô... Nossa, mano. Tipo, já vi um pro, mano, na corrida aqui. Agora só ir. Agora vai, cara. Aí, agora vai. O Stoppob vai chegar em terceiro, hein. Não vai, mano. Tem uma parte trollzinha aqui, tá? Já desce. Putz, você não terminou a corrida ainda. Então tem chance... Cara, eu ainda vou virar... Eu ainda vou virar... Vocês vão ver, velho. É, tô vendo. O Stoppob cometeu suicídio, tá ligado? Nossa, agora vai, mano. Tem trânsito ainda. Porra, a minha moto tá quicando, mano. Que ca... Que ca... Vai, 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 vai. Aí, aí. Aí, garoto. Boa. Aqui vai, mano. Eu já tô chegando já onde tem que ir. Já tô colando nenhum aí, mano. Eu sou muito boa... Ah, depois fica de boa, mano, a corrida. Sim. Bati aqui. E bateu. Tá respaw aqui, velho. Eu sou muito boa. Fico apertando triângulo, é pra apertar X. Aí, quando é pra apertar X, eu não sei. Onde tem que ir? Onde tem que ir? Ah, sim. Eu tô aqui no estacionamento, velho. Aí que é a parte troll. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Tudo torto, cara. Cadê minha moto? Vem. Vem, mantinha. Caralho, mano. Aí, chega aí. Agora eu vou virar vocês. Ai. Boa. Ah. O Stoppob vai ficar em terceiro, filhão. Não, não vou, não. Vai sim. Já tô aqui, mano. O bagulho tá... Já tô vendo você, Raylan. No mapa, já, mano. Só se for lá no alto, lá na ponte, tá ligado? Já tô indo mais rápido. Já tá ouvindo o Ani, ó. Eita, eita, eita. Essa corrida aqui foi difícil no começo. Agora tá de boa, hein, mano. Sim. Só é isso. É... O início precisa pegar aqueles três checkpoints. Sim, sim. Comecinho é tenso, mas depois fica bem mais de boa. Sim. Olha, eu tô passando no estacionamento, hein. Vocês já passaram por aqui, né? Já. Um certo tempo. Caralho. Aê! Só agora eu tô indo rápido, hein. Só ele passando ele no canto. Tem que ir pra onde, mano? Tem que subir agora? Nossa, essa é ação muito boa. Só olha, piloto, velho. Meu Deus, mano. Pra onde é que vai, cara? Aê! Já tô colando, hein. Caralho, eu não sei pra onde vai, velho. Sou muito burro, cara. Caralho, você tá muito longe. Caralho, o que que explodiu aqui, velho? Fui eu. Nossa, mano. Nossa, tem arma, velho. Com camisa de possibilidade no meio do checkpoint. Ah, deixou... Deixou as armas ligadas. Cara, eu vou apertar tudo. Eu vou virar malandrão com arma, velho. Aê, achei, achei, achei. Esse bagulho estourou do meu lado. Meu maior susto, mano. Ficou mais fazoso aqui, velho. Mano, eu tô tão longe, cara. Eu vou atrás, tô indo mirado porque eu sou pro player. Ah, mano, esqueci o bagulho. Puta que pariu, velho. Aê, garoto. Nossa, mano, eu nem sabia que tinha... Não! Arrombado desse da moto, mano. Como assim? Terminei. Ah, já ganhou a corrida, velho. Acabou? Aham. Eu vou dar vontade de ir atrás do sol. Eu vou vir matar ele, velho. É capaz de você perder, trouxa. Espera, filho. Eu sou malandrão, mano. Ganhei as corridas aqui de boa. Tô com meia espaço 12 aqui. Mano, eu tô muito longe, cara. Eu sou muito burro nessas corridas. Bate bem na... Mano, os artistas não tavam perto. Senão ia ficar muito burro. Vamos ver o... Meu Deus! Ganhei, velho. Eu dei segundo e só pôr com o terceiro, velho. Será que a gente topou tomar NC? Ah, não. Acho que vai, hein. Stopou, ficou perdidinho lá no começo, filhão. Agora já era, já, mano. O tempo vai acabar, hein, mano. Tô, 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 tê, 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 tê. É, mais. Mano, já era, mano. Dez, sete segundos, hein. Sim, mano. Coitado dos topos, velho. Mano, como é que vocês passaram aqui? É só ir reto. Ah, não. Segundo lugar? Bom. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.